O plenário do Senado deve retomar nesta quarta-feira a análise do projeto que muda a lei da ficha limpa. O texto fixa em oito anos o período em que um político fica impedido de se candidatar, contado a partir da data da condenação, e limita em 12 anos o período de inelegibilidade em caso de uma nova condenação. Na terça-feira, o plenário pode votar a extensão do benefício de seguridade especial para associados de cooperativas. O texto inclui ainda os dirigentes, mas permanecem de fora as cooperativas de trabalho. Pela lei atual, só tem direito ao benefício os associados a cooperativas agropecuárias ou de crédito rural. Também está na pauta a previsão de que atividades de monitoria no ensino médio sejam reguladas por normas dos sistemas de ensino. A proposta foi apresentada por estudantes do programa Jovem Senador.